Galera, o meu vídeo de hoje vai ser bem diferente, vamos ver? Hoje nós vamos fazer uma omelete de batata Fica muito gostoso Gente, vamos cascar a batata Pra fazer a omelete Que fica muito gostosa Esse vídeo eu tô chique, galera Eu tenho produção Aí, produção, tudo certinho? Tudo Ó, viu? Que chique Gente, vamos cascar essa batatinha Fica uma omelete muito gostosa Vamos cortar A nossa batata De rodelinha assim, ó Batata Cortadinha aqui, tá? Agora Bora Vamos pra geladeira Vamos pegar Quatro ovos Vamos levar um Olha, gente Pegar uma fideira Mesmo que ela fique aqui tapadinha Mas eu sou obrigada a passar um paninho Eu sou obrigada a fideira Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar A gente Agora A gente vai pegar Azeite Chega aqui perto, produção Pra olhar o tanto, ó Vamos forrar o fundo Da Nossa frigideira Eu costumo Eu costumo Já ralar a cebola E já guardar raladinha com alho, tá? Ó Vou colocar um E aí mais um pouquinho Vou colocar Vamos deixar Dar uma fritadinha Aqui Chegando Bom Vamos já Já vou jogar isso aqui No lixo Porque eu não gosto De fazer as coisas E deixar sujeir Só vou guardar isso aqui Tá bom Piedinha Vou pegar Deixar essa aqui Pra mim limpar a mão E vou pegar outra limpinha Só pra Só pra Deixa eu ver As minhas toalhas aqui Que eu gosto de escolher Ó Essa aqui vai ficar limpinha Pra gente Secar as coisas Tá? Gente, olha Tá fritando, né? Olha, meu amor Ó Que delícia Ó Que cheirinho Agora A gente vai pegar Essa batata Vamos colocar Aqui Gente Já vou lavar Isso aqui Eu gosto Da filha Tudo limpinho Tudo organizadinha Tá bom? Pessoal Que pena Que não dá Pra sentir Esse cheirinho Tá um cheirinho Bom Né, vó? Tá, né? Cheirinho bem bom Bem bom mesmo Ó Agora aqui A gente vai colocar Quatro ovos O meu é grande, tá? Ó Coloco aqui Porque eu sei que é Não boto separado Porque sei que é São novinho Ó Tudo novinho Vocês podem ver Ó Agora a gente vai bater Ovo batido Vamos colocar o sal Porque a batata Tá sem sal Agora a gente vai colocar Em cima Dessa batatinha Aqui cozinha Agora vamos abaixar O fogo Vamos colocar A tampa Vamos deixar o fogo Bem baixinho Com isso eu vou lavar A sujeirinha Que já tá ficando Aqui Que eu tô muito Agoniadinha Gente Batata pura Já é boa Com ovo Fica melhor, né? Essa toalha Limpinha Hoje eu tô chique Hoje eu tenho Produção, gente Hoje eu tô chique Isso aqui eu vou deixar Porque eu vou precisar Coloco aqui O lugarzinho dela, né? Vamos ver como é que tá aqui A nossa Nossa umelete Olha, gente Que cheirinho bom Fazem aí Que vocês vão amar Já vou mostrar pra vocês Umas comprinhas Que eu fiz hoje Pra mim Que eu queria Tá? Comprei uma escova Pra alisar o meu cabelo Porque o meu cabelo É assim Aí eu comprei Aquela escova Que deixa bem lisinho E uma chaleira Também Que eu tava louca Põe uma chaleira Dessa aqui Tenho duas Eu tenho um fogão a lenha Que eu uso no fogão a lenha Olha a minha chaleira, gente Tá linda? A chaleira tá combinando Com a roupa da vó Passar Sem compartilhar Essas compras Que eu fiz com vocês Né, meus amores? Vamos lá Ó, gente Já virei Tá? Coloquei um prato Virei E depois eu despejei Agora vamos Vamos ver Como é que vai ficar O outro lado Olha, gente Que delícia Ficou nosso umelete Vamos cortar Pra ver Como é que ficou A nossa Omelete De batata Eu vou experimentar Tá, gente? A doutora vai falar Se ficou gostosa Tá, gente? Nossa delícia Gente Fica muito gostosa Um arrozinho branco E uma saladinha Não precisa mais nada Mais um pedacinho Pra vocês que estão aí Do outro lado da telinha Até o próximo, meus amores Quem gostou Quem não tá inscrito Se inscreve Até o próximo vídeo Se Deus nosso senhor quiser Tchau 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 Obrigado.